Olha só essa novidade! Novo creme corporal concentrado de castanha de Natura Ecos. Um produto que convida a uma nova forma de consumir. Pra preparar é muito fácil. Primeiro você adiciona água até atingir a marcação indicada no frasco. Depois, chacoalhe bem o concentrado até que ele fique homogêneo e sem nenhum resíduo no fundo. Depois, despeje o concentrado no frasco já preenchido com água. Parece mágica! E aí é só agitar bem por um minuto. E pronto! Você transforma a água em um potente creme corporal. Incrível, né? É o poder da castanha em um produto que transforma sua pele em um planeta. É mais potência com menos plástico. Sua pele mais hidratada, fortificada e reparada. Novo creme corporal concentrado de castanha. Uma inovação da Natura pra você!